Bom dia gente, arrumando a cama de meu Deus, que eu gosto de chegar pra dormir e a cama tá feita, mas eu quase nunca faço a cama. Então como que eu vou chegar e a cama vai tá feita se eu não faço? Se eu quero uma coisa e eu não faço ela, como que ela vai realizar? Não sei. Faço pra um milagre. Porque o Luís não faz. Ui, é igual de dobrar assim ó, vai ficar igual de novela. Eita, como é difícil. Por isso que eu não faço. Na travessia... E você... Até que não ficou muito ruim né gente? Olha só. E o dia tá muito lindo hoje, fala sério. Olha só, um dia lindo. Bom lugar pra ler o livro. Eita, como canta. Preparar minha pele. Pra mais um dia. Ai, vamos lá. Produtor solar. Eu vou começar assim. Que hoje eu tô... Sem tempo a perder. Sábado. Bastante produtor solar. Porque... Tá fazendo sol... Pra cada um. E agora... Estou passando base com este pincel. Gigantesco. Justamente pra não perder tempo. Faço assim. Assim. Um pouco mais aqui. Aí faço assim. Isso, vai em tudo mesmo. Entendeu? E aí ó... Acaba que no final fica bom. Confia, confia. Eu vou tirar o filtro pra vocês verem. Tirei o filtro, ó. E vocês podem ver que fica uma camada bem levinha de base. E é isso mesmo que eu quero. Bem levinha mesmo. E vambora. E aí vamos de... Corretivo. Só um... Só um tiquinho. Só pra né, gente? Pô, também né? Vamos querer. Eu sinto que ele sai todo no pincel. Não fica nada no meu rosto. Mas... Eu passo. Porque pra mim a consciência é bom. É... Contorno. Aqui. E o que que eu tô fazendo agora? Agora eu tô molhando. Vi na internet. Tô com várias técnicas novas. Novas. Aí eu moro no pincel. E vem aqui no contorno, ó. E o vapo. Que fica mais naturalzinho, olha. Tá sentindo? Que tá natural? Olha. Olha como fica mais natural. O contorno. É só um pouquinho, gente. Porque é bem pro dia a dia. E aí eu vou de... Blush. Ai, Deus. Minha guerra caiu aqui. Arrumei. Vocês estão bem? Blush. Só pra dar aquele... Aquele ar, né, gente? De saúde. De quem se alimenta bem. De quem dorme oito horas por dia. De quem não tem conta pra pagar. Entendeu? Aqui, ó. Olha. O blush, ele resolve esses problemas. Na verdade, de mascara. De mascara, sim. Eita. Deu uma gripe aqui. Peraí. Não, tá dando efeito reverso. Eita. Sobrancelha, gente. Todos os dias. Eu preencho. Todos. Aí, tá vendo que fica assim meio falhadinho? Então, eu pego uma... Uma sombra. Pra não ficar muito forçado. Tá vendo? Oz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.